Oi, aqui é Ariel e desde a primeira vez que eu ouvi essa música ela mexeu muito comigo e fazia muito tempo que eu não gravava algo deles, eu não cantava algo deles ou não ouvia algo novo deles na verdade né mas enfim, eu gosto muito e espero que vocês gostem da minha versãozinha sempre muito sentimental menina né, mas é isso aí e vamos lá No meio dessa confusão, cê me deixou na mão, cê me tirou o chão Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô, em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E na razão eu não posso mais pensar em ti E tem o coração não aguenta mais ficar e quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão Será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão eu mando em vir Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu No meio dessa confusão No meio dessa confusão, cê me deixou na mão Cê me tirou o chão Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô Em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Eu quero entender Eu quero entender E na razão eu não posso mais pensar em ti E tem o coração não aguenta mais ficar e quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão Será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão eu mando em vir Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu